Que sucesso, liberador! Por causa do Razão do Madeira Alô, tô especial, meus amigos Na comunidade de Santa Helena, meu patrão carro, hein Meu patrão gesto, se bora! Tem mala, malina e maleta Tem poça bocinha 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 Deu uma brigada nada No Terreiro da Vizinha 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 Eu, não vou a cristal Quem morreu foi a galhinha O down dance, o down dance, o down dance, o dance da Tem mala, malina e maleta, tem moça, bocinha Tem mala, malina e maleta, tem moça, bocinha Deu uma briga danada no terreiro da vizinha Deu uma briga danada no terreiro da vizinha O Nalo quebrou a cristal Quem morreu foi a galinha O Taudese, o Taudese, o Taudese, o Taudese O Taudese, o Taudese, o Taudese, o Taudese Essa é a paninha, galera, hein? Bolsa da Kikuchi, o sucesso de viradão, hein? A Rochim vem! Alô, todos, pessoal, patrocinadores de Magalhães Teclados, hein? Prefeitura Municipal de Manicoré, prefeito do Saba Mendeiro, hein? Patrocínio, barco do capitão André, meu cumpadre Júnior, hein? Meu cumpadre Fitor Parente, terra preta do Joarim Simbora, Rochim vem! Parco Nossa Senhora Aparecida Sete, meu padrão Jair Simbora, meu padrão Frank Distrito de Auxiliador, hein? Esquinabá Salão do meu primo amigo Marquinho Meu padrão Moisés Puxilha comigo, hein? Esse é um sucesso que a galera puxia, que a galera dança, hein? Bagalho de Teclado, o fuga do beiradão Trazendo o melhor repertório pra moçar a coxia Simbora! Alô, todos, pessoal, meu amigo Haroldo e Braga Na comunidade Lago de Remédio, hein? Bola, moçada do Capona Grande Que curtinho, a grandeza é claro Bola, moçada do Capona Grande